Fala, galera! Estamos aqui para resolver mais uma questão de biologia do tema de genética, um tema muito importante e muito frequente no vestibular. Dessa vez, uma questão da UFMG, trazendo aí um eredrograma e perguntando aí o que seria possível ou não. Então, mais uma questão de eredograma, ok? Ao fazer o exame de vista, para tirar a carteira de motorista, um rapaz descobriu que era daltônico. Ei, daltônico, tu tem que saber, daltônico é uma doença ligada ao sexo e ela é ligada ao sexo de caráter recessivo. Então, eu tenho mulheres sendo um xdzinho, xdzinho, homens sendo um xdzinho, y, ok? Ele disse o quê? Que um rapaz, um rapaz, então eu considero esse genótipo aqui, descobriu que era daltônico. Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que contém o eredrograma, que não poderia, ou seja, o que não pode ser representado à família desse rapaz, ok? Ou seja, o que não é possível, ao invés de você procurar o certo, você vai procurar o errado. Observa aqui, eu tenho o eredrograma 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar. De 1 por 1. Esse 1, ele tem aqui, indivíduo do sexo feminino portador, então seria xdzinho, xdzão. E eu tenho um pai saudável, que é xdzão, y, porque se ele fosse daltônico, ele, no caso, ele teria que manifestar essa doença, teria que ser xdzinho. Aí é o seguinte, pensa, esse camarada, se é um rapaz, ele pode receber o y do pai, mas ele pode receber sim, ó, um xdzinho da mãe ser daltônico. Então, esse aqui, tá legal, ok? Vamos ver agora o 2. Eu tenho um pai daltônico, que é yxdzinho, e eu tenho uma mãe que não é portadora, porque o portador, tá aqui, ó, na legenda, tem que ter uma bolinha. Eu tenho uma mãe que é xdzão, xdzão, ok? Então, o pai vai doar o y, a mãe vai doar um xdzão. Esse indivíduo aqui não pode ser daltônico, então, a 2, eu já sei que não pode. Por isso, o gabarito, então, é letra b, de bem facinho, ok? Agora, vamos olhar o terceiro, se essa questão não é nula, se essa questão não tem mais de uma alternativa. Olha aqui, ó, a mãe é daltônica, então, é xdzinho, xdzinho. O pai é normal, xdzão, y. O pai doou o y, a mãe só pode doar xdzinho. Então, esse aqui também confere com as características da situação, ok? Olha aqui, mãe portadora, xdzinho, xdzão. E o pai tem o daltonismo, xdzinho, xdzinho, y. Esse pai vai doar o y para esse camarada. A mãe, ela pode doar, sim, o xdzinho ou xdzão, mas tem a possibilidade de ser essa configuração também. Então, o gabarito, de fato, é letra b. Eu espero ter ajudado você nessa resolução. Lembre-se sempre que você tem que ir direto ao ponto, sem distração. Se você não sabe que é uma doença ligada ao sexo de caráter recessivo, provavelmente você não vai conseguir chegar nesse gabarito de uma maneira tão rápida e tão precisa. Por isso, volte aos conceitos. Saiba as principais doenças que são ligadas ao sexo de caráter recessivo, as que são ligadas ao sexo de caráter dominante, as que são restritas ao sexo, ok? As autossômicas de caráter dominante e recessivo, as que mais caem no vestibular. Tenha informações sobre essas doenças, porque sempre as questões vão em cima delas. E você sabendo desse conceito antes de fazer a questão, já facilita. Perceba que você consegue fazer muito rápido uma questão como essa, de uma banca muito boa, que é da UFMG. Então, fica tranquilo em relação a isso. Basta você focar nesses pontos. Eu agradeço a tua atenção durante essa resolução. Eu espero que você continue acompanhando a gente aqui no canal. Se inscreve se não é inscrito, dá um like, beleza? Deixa um comentário, compartilha com a galera que está se preparando também. E agradeço a tua atenção. Até a próxima!